Nistose temos a equipe também, o Mauro Naves, lá nos Estados Unidos, acompanhando o Corinthians. O Corinthians termina sua participação hoje no torneio da Flórida, enfrentando o Shakhtar Donetsk. O Maurão, ele acompanhou ontem a despedida do Gil, é, o torcedor corintiano cada vez mais preocupado, mais um titular indo embora. Além disso, ele encontrou um torcedor, que é uma figuraça, um caminhoneiro lá dos Estados Unidos. Dá só uma olhada. Um pouco antes do horário do treino, Gil desceu para o lobby do hotel para começar a se despedir dos companheiros e dos funcionários do clube. Minutos depois, foi ao quarto e voltou já sem o uniforme corintiano e de malas prontas. Algumas despedidas a mais e logo o zagueiro deixou a concentração para voltar para São Paulo, sem dar entrevistas. O pessoal pediu para não falar, então é melhor respeitar. Vai ser a próxima venda, Gil? Não sei. Olha lá o zagueiro. Valeu. Obrigado. Já sem Gil, Tite fez o último trabalho de campo com o Iago na defesa. O técnico também sinalizou que Cássio volta ao gol. Assim, o time que vai começar a partida contra o Shakhtar Donetsk terá Cássio no gol, uma defesa com Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Na frente deles, Bruno Henrique. Depois, uma linha com Romero, Elias, Rodriguinho e Malco. E na frente, Danilo. Nas vésperas dos jogos, o comum é que o técnico Tite conceda uma entrevista coletiva. Desta vez, foi diferente. Depois da saída de mais um jogador, a diretoria é quem resolveu se manifestar, através do gerente de futebol, Edu Gaspar. Sobre a saída de mais um jogador do time campeão brasileiro, o dirigente alegou que o clube está pagando pelo sucesso que fez no ano passado. Se você tem dinheiro, recurso para contratar, você vai contratar quem? Os melhores? Onde está os melhores? Para mim, estava no Corinthians. E contratou os melhores. Asegurou ainda que o clube está na busca por reforços, mas com cautela, por causa dos preços altos. Muitos clubes acham que o Corinthians... Hoje, por ter um jogador médio ou jogador que está fazendo uma boa temporada, mas que não tem um grande nome no futebol mundial, já estão falando de valores de atletas de ponta. E pediu um voto de confiança da torcida. Já mostramos, nos últimos cinco, seis anos, o Corinthians tem um histórico de títulos importantes. Temos algumas decisões também extremamente importantes que nós tomamos, que fomos criticados em alguns momentos e depois tivemos êxito. Eu acho que toda essa sequência faz com que o Corinthians e nós tenhamos o mínimo de credibilidade para que a gente possa, de novo, construir uma nova equipe e construir uma equipe forte. E nem é preciso a diretoria voltar para o Brasil para saber o quanto é grande a responsabilidade dela diante da torcida. Aqui mesmo, nos Estados Unidos, existem muitos fanáticos pelo clube, como é o caso do dono deste caminhão, Ricardo Machado. Morando há 14 anos por aqui, Ricardo atravessa o país de ponta a ponta, divulgando o nome do clube pelas estradas e cidades por onde passa. Todos que passam buzina, falam, vai Corinthians. E aí eu mandei fazer até umas camisetas, eu falo, ó, para ali no acostamento, dou camisa para eles, eu mesmo distribuo as camisas, mando fazer e distribuo. E às vezes é até perigoso, porque já teve gente que vem, buzina, eu falo, pô, não fiz nada errado, o que aconteceu? É o cara vem, abre o iPad, computador dentro do carro e mostra, aí eu também sou corintiano, no meio do trânsito, entendeu? É até perigoso às vezes. Ricardo e os outros milhões de corintianos merecem que a diretoria dê ao técnico Tite um time competitivo. O cara é muito louco, né? Vamos ver como é que fica esse Corinthians com tanta gente saindo, outro chegando, a reportagem é do Léo Bianca. Gil também deu adeus. Não há problema, gente? Pode. O desmanche da equipe campeã brasileira em 2015 continua. Olha a passagem, olha. Gil desembarcou hoje de manhã em São Paulo para acertar detalhes da transferência para o Xandong Luneng da China. Ele é o quinto titular do time campeão brasileiro a ser negociado. Mas com o zagueiro, o Corinthians vai receber uma quantia maior do que todas as outras juntas. Dos 43 milhões de reais, o clube vai ficar com 90% desse valor. Quase 40 milhões. A defesa perdeu a principal referência. Titular desde 2013, ele fez 184 jogos pelo clube. Marcou sete gols e conquistou três títulos. O paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013 e o Brasileirão do ano passado. Foi convocado para a seleção e foi titular nas eliminatórias no jogo contra o Peru. Sem Gil, agora todos os setores do campeão brasileiro de 2015 sofreram baixas. Na defesa, saiu o Gil. O meio campo foi o mais devastado. Saíram Ralf, Jadson e Renato Augusto. Todos também para o futebol chinês. No ataque, Wagner Love foi embora para o Mônaco da França. Isso representa 50% dos jogadores de linha. O Corinthians só contratou dois reforços para repor as perdas. O meia Marloni, que estava no esporte. E o atacante Guilherme, que jogou pelo Atlético Mineiro no ano passado. Adeus, tchau, falou aí, um abraço, fui. Os jogadores podem ir embora, mas o Corinthians fica. Porém, aquele que encantou o Brasil no ano passado, não existe mais. E esse jogo do Corinthians contra o Shakhtar Donetsk, hoje, às 9h45 da noite, você pode acompanhar ao vivo no site, na página do globoesport.com, pela internet. Já na Copinha, só boas notícias para o torcedor corintiano, porque o time venceu o Ituano e já está nas semifinais. Ralf, Renato Augusto, Jadson, Gil. Atenção, Tite. Você não tem motivos para se preocupar. Se a China comprar o time inteirinho do Corinthians, basta bater na porta do Osmar Loss. Nosso time é qualificado. Sabemos que temos a melhor campanha da competição até o momento, mas a gente vai trabalhar com muita humildade. O Osmar é técnico do time sub-20 do Timão, que está na disputa da Copa São Paulo. Os taras são massacrantes. Gabriel Vasconcelos para o gol. Vai com o Matheus. Gol! São 26 gols em 7 jogos. Média de quase 4 por partida. Olha só para o Rodrigo, a batida é um golaço! Depois de duas partidas seguidas, com um gramado muito, muito pesado. Esse lugarzinho aqui está uma tragédia para jogar bola. É uma verdadeira piscina. O Corinthians finalmente pegou um campo melhor ontem. Para a gente é muito satisfatório poder jogar um jogo sem chuva. Então hoje a gente pretende botar a bola no chão, circular bem o passe, poder jogar com ela muito mais qualidade do que a gente teve que jogar um jogo muito mais de ligação direta nos dois últimos jogos. Meus amigos, com a bola no chão, o Corinthians não perdoou. Meteu um com o Maicon. Perna esquerda, batida! Gol! Um do Matheus Pereira. Dois com o Léo Jabá. Olha o Claudinho cruzando na grande área, tocou de cabeça! Gol! E outros dois com o Gustavo Tocantins. Boa jogada, lá vem cruzamento na grande área, tocantins! Gol! O Ituano tinha mesmo era que agradecer o Corinthians por ter perdido tantos gols. A sapatada poderia ser bem maior. Fim de jogo. Terminou 6 a 1. O Timão pega o Cruzeiro na semifinal. Tchau! Tchau! Tchau!